Seu balanço, negão! Jogar pra cima e tabuna! O segundo quebrando! Eu olhei pro céu, chuva caiu Lá vem os polêmica mais de mil Olhei pro céu, chuva caiu Lá vem os polêmica mais de mil Olhei pro céu, chuva caiu Lá vem os polêmica mais de mil Olhei pro céu, chuva caiu Tira o pé do chão, vai! Pode pular, pode pular Que a madeira vai deitar Terra tremer, terra tremer E a madeira vai descer Pode pular, pode pular Que a madeira vai deitar Que a madeira vai descer Você desce, você sobe E enlouquece Pode pular, pode pular Pode pular, pode pular Que a madeira vai deitar Terra tremer, terra tremer Terra tremer, terra tremer Que a madeira vai descer Pode pular, pode pular Pode pular, pode pular Pode pular, pode pular Pode pular, pode pular Que a madeira vai deitar Terra tremer, terra tremer Que a madeira vai descer Pode pular, pode pular Pode pular, pode pular Que a madeira vai deitar Terra tremer, terra tremer Terra tremer, terra tremer Terra tremer, terra tremer Pular sem Terra tremer Pular sem Tireuga tremer Tirema tremer simpler Fazenda